Olá, em cinco anos o programa Mais Alimentos forneceu no Brasil financiamentos que somam mais de 15 bilhões de reais a agricultores familiares. Também apoia a produtividade em países em desenvolvimento como forma de promover a segurança alimentar e nutricional. Gana, Zimbábue, Moçambique, Senegal e Cuba são participantes do Mais Alimentos Internacional. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com o Marco Antônio Viana Leite, coordenador do programa Mais Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigada pela sua presença, Marco Antônio, seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Marco Antônio, antes de falarmos do programa internacional, por que o Mais Alimentos foi criado em 2008? Como é que ele funciona? Bom, nós tínhamos a pretensão e nós estávamos no nosso horizonte de fazer um trabalho para reduzir a penosidade no campo. E para reduzir a penosidade no campo, nós temos que levar tecnologias, tecnologias que possam minimizar o esforço e maximizar a eficiência da mão de obra. Então, esse era um grande viés que nós trabalhávamos naquele momento, em 2008. Tinha uma crise de alimentos também no mundo, né? Nós tínhamos uma crise de alimentos no mundo, era um segundo ponto. E tínhamos um terceiro ponto, que também tínhamos o interesse de estimular a indústria nacional. Até então, a agricultura familiar brasileira não tinha o hábito de comprar, por exemplo, tratores novos. Então, nós criamos um programa que possibilitava uma linha de crédito com uma quantidade de financiamento que possibilitava a compra de um produto ou de vários produtos através desse programa, né? De um equipamento, de uma máquina, de um trator, com prazo, com carência, prazo para pagar, longo prazo para pagar. Então, esse programa, essa foi a ideia do programa. Então, nós resolvemos um problema de alimento, resolvemos a questão da penosidade no campo e ainda atendemos a indústria nacional. E por que o programa foi ampliado para outros países? Bom, o programa, ele tem uma... ele acabou tendo esse viés internacional porque no Brasil ele deu... nós tivemos um sucesso muito grande do programa. Nós tínhamos uma pretensão, claro, de atender 200, 300 mil agricultores. Hoje, nós já temos mais de 370 mil contratos no programa. Então, ou seja, nós temos quase 400 mil agricultores familiares atendidos nesse programa. Então, a expectativa nossa é que a gente possa ampliar isso para outros países e estamos trabalhando nessa direção, né? Nós temos hoje os agricultores familiares que acessaram mais alimentos, o índice de inadimplência é de 1,9%. Então, ou seja, é muito baixo. E aí, acabou que essa experiência, ela foi mostrada para outros países e surgiu uma demanda internacional para que a gente pudesse também exportar a nossa tecnologia. E ampliar a oferta de alimentos, a produção de alimentos nesses países. Na área social e de segurança alimentar, o Brasil está exportando muita tecnologia, né? Sim. Eu acho que nós criamos um modelo, né? Um modelo que exporta tecnologia, que produz alimento, que melhora a vida das pessoas do campo, né? Então, é um viés que atende vários públicos, vários nichos. E fora do Brasil, né? Nesses países, são esses cinco países que hoje participam? É. Hoje, que tem a participação mesmo efetiva, nós temos três países que já assinamos memorando de entendimento, que foram, que são Cuba, Zimbábue e Senegal. Dois outros países que ainda não assinamos memorando de entendimento, assinamos apenas os acordos de cooperação. Mas temos vários países ainda que vão entrar nesse processo, vão participar do programa Mais Alimentos Internacional. O programa ainda está começando. Nós criamos um programa, criamos um embasamento legal, que nós tivemos que rever esse embasamento legal. Esse embasamento foi revisto e nós estamos num novo momento agora, um momento simplificado, onde as empresas podem ter uma relação maior com esses países. Esses países podem ter, tem maior autonomia para escolher máquinas, discutir preço, produto. Então, nós estamos num momento bastante interessante e com a possibilidade de ampliar esses países. Nós estamos entendendo que daqui para o ano que vem, nós vamos ter, nós temos cinco países agora, mas nós podemos ter 15, 20 países daqui para o ano que vem. E como é que é feita a adesão? É um acordo, convênio entre governos? Como é que é isso? Bom, é preciso primeiro que haja uma manifestação de interesse dos países. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, assina-se um acordo de cooperação técnica. Esse acordo de cooperação técnica, ele vai além de um simples processo de exportação de máquinas. Nós queremos exportar tecnologia para esses países, nós queremos fazer assistência até à extensão rural, difundir as tecnologias. Então, ele compra uma máquina, mas ele tem que saber utilizar essa máquina, para que utilizar. Então, esse acordo de cooperação técnica está previsto nele, tanto a parte da exportação da máquina, quanto toda a parte de assistência técnica e extensão rural. Claro que assistência técnica e extensão rural, ela é muito pequena com a demanda do país, mas já é um grande passo. E aqui no Brasil também, o programa funciona nesse sentido? O financiamento é basicamente para máquinas e equipamentos e com assistência técnica e extensão rural? É, no Brasil ele é um pouco mais ampliado. Nós financiamos máquinas, equipamentos, implementos, tratores, agora estamos financiando também caminhões, caminhonetes e também financiamos animais. No Brasil tem essa possibilidade de animais, sementes, implantação de culturas. Por quê? Nós já avançamos um pouco mais, tanto que no Brasil, quando nós começamos, nós não financiávamos caminhões, caminhonetes. Hoje a gente já financia caminhões e caminhonetes. Financiávamos também só para algumas culturas. Hoje nós financiamos para todas as culturas. Então, nós estamos num processo de amadurecimento e para os países também, para esses países também, nós entendemos que vai funcionar desta forma. E é o Ministério do Desenvolvimento Agrário que coordena essa cooperação técnica? É, que coordena essa cooperação técnica. Então, essa cooperação técnica, ela é feita com o Brasil, através do Itamaraty. Mas essa cooperação tem uma relação não só do MDA, mas de outros ministérios também. Nós temos ações conjuntas. É um acordo muito maior que envolve o governo brasileiro. Agora, essa agência que está sendo criada vai facilitar também? Com certeza. Nós esperamos poder contar com a agência de ATEC que está sendo criada, que nós entendemos que vai ser um grande avanço para o Brasil. É a agência de assistência técnica, né? Assistência técnica e extensão rural. Vai ser um grande avanço para o Brasil, né? Essa possibilidade de transferência de tecnologia. Então, nós entendemos que ela vai também fazer parte desse processo de cooperação técnica. A Embrapa também participa desse processo? Com certeza. A Embrapa também participa. Por quê? Ao momento que nós exportamos um conjunto de máquinas e equipamentos, esse conjunto de máquinas e equipamentos vai ser utilizado lá no país. E ele tem que ser utilizado de uma forma que tenha qualitativa, né? Que seja bem utilizado. E para isso, nós precisamos da Embrapa. Então, nós temos feito também discussões com as Embrapas, aí a Embrapa no Brasil, para que ela nos ajude nesse processo. Que já conhece, que já está lá na África principalmente, né? Que já conhece a dificuldade daqueles países. Bom, internacionalmente a gente ainda não tem como medir impacto, porque ainda está bem inicial o processo. Mas aqui no Brasil, isso realmente, assim, teve uma melhoria? Esse programa melhorou a produtividade na área de alimentos? Sim, sim. Nós temos hoje, o rural brasileiro, ele passa por uma profunda mudança, né? E o Mais Alimentos é um dos grandes responsáveis por esse processo. Como você disse no início da nossa discussão aqui, nós já aplicamos mais de 15 bilhões de reais nesse programa. Então, nós tivemos um processo de mecanização do campo. Isso é irreversível em todos os países do mundo, né? Isso é irreversível na agricultura. A mecanização, ela faz parte do processo, né? E faz parte do processo a redução da penosidade, né? Faz parte do processo a ampliação da oferta de alimento. Então, a produção e a produtividade da agricultura familiar, ela está crescendo. E o programa é o grande responsável, um dos grandes responsáveis por esse processo. Por esse crescimento. Bom, recentemente aconteceu a Expo Inter 2013. Como é que foi o evento? Qual a importância dessa exposição, né? E o que ela gera de negócio? A Expo Inter é uma feira, uma das maiores feiras do mundo, né? De tecnologia agrícola do mundo. E uma das maiores e com a maior participação, entendo que uma das maiores participação da agricultura familiar. Como ela acontece no Rio Grande do Sul e nós temos um grande número de agricultores familiares organizados. Então, a feira foi um sucesso. Nós tivemos... A feira aconteceu num período bastante chuvoso lá no Rio Grande do Sul. E nós entendemos que, inicialmente, estávamos entendendo que talvez não teríamos uma... Os agricultores não pudessem não fazer negócios quanto nós estávamos previndo... Estava previsto inicialmente. Depois, o resultado foi extremamente positivo. Tivemos, na feira, mais de 340 milhões de reais financiados através do programa Mais Alimentos. Uma visitação muito grande de agricultores familiares. O MDA, por exemplo, mobilizou agricultores em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul para participar da feira. Cerca de 2 mil agricultores familiares. Mais de 2 mil participaram da feira e puderam lá escolher máquinas, conhecer novas tecnologias, fazer projetos lá para financiar essas máquinas. Então, foi bastante interessante. É uma feira realmente inovadora. E esses créditos também são referentes à exportação? Não. Esse é para o Mais Alimentos Brasil. Essa foi a ação do Mais Alimentos Brasil dentro da feira. Para a exportação, nós tivemos lá, levamos a Expo Inter, 4 delegações dos países de Moçambique, Senegal, Zimbábue e Quênia também teve lá, participou desse processo. A Gana também participou também desse processo. E, nesse momento, nós assinamos o Memorando de Entendimento com dois desses países. E apresentamos para esses países as tecnologias usadas por nossos agricultores familiares. Então, foi realmente um momento muito interessante. Estava um presente... Esteve presente ministro de Senegal, embaixadores desses vários países. Então, foi um momento bastante interessante que nós tivemos o prazer de apresentar essas tecnologias para esses embaixadores, para esses países. Eles puderam conhecer e conversar também com a nossa indústria, uma indústria que já atende os nossos agricultores familiares, que vai também atender esses países. Como é que é esse relacionamento com a indústria? Bom, o programa no Brasil, ele funciona... Nós temos uma lista de preços e produtos no nosso sistema, no site do MDA, onde é feita uma relação com as empresas, com todo o setor produtivo de máquinas. E essas máquinas são disponibilizadas no nosso sistema, através de um preço acordado com o setor industrial. E o agricultor familiar entra no sistema, principalmente dos agentes de ATER, de Assistência Técnica e Extensão Rural, daí a importância. Entra, escolhe os produtos ou escolhe os produtos diretamente através das concessionárias, dos fornecedores, e acessa o programa Mais Alimentos para ver a questão de preço. E ver se o produto está cadastrado ou não. Faz um projeto técnico, encaminha para o banco e o banco, por sua vez, vai liberar o crédito. Então, o modelo funciona mais ou menos dessa forma no Brasil. Ele está estruturado dessa forma. Para a parte internacional, a ideia é que a gente faça a exportação para os países e os países, por suas vezes, vão repassar esses produtos para os agricultores familiares. Marco Antônio, para a gente encerrar, aqui no Brasil, como o produtor pode ter acesso a essas linhas de crédito relacionadas ao Mais Alimentos? Bom, o agricultor familiar deve procurar principalmente os agentes de ATER do seu município, a assistência técnica, seja em matéria ou seja um outro agente de assistência técnica que o município tem. Esse é o primeiro ponto. Para fazer um projeto técnico, esse projeto técnico tem que ter viabilidade técnica e econômica. Se ele produz qualquer cultura que ele produzir, faz-se um projeto técnico em cima dessa cultura ou das culturas que ele trabalhar. Então, esse é o ponto crucial inicial para que ele possa acessar o crédito. A partir daí, ele apresenta o projeto técnico para o banco. O banco vai fazer uma avaliação, ou seja, nós temos hoje vários bancos, as cooperativas de crédito, temos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Nós temos uma série de bancos aptos para trabalhar no programa. Ele tem que estar cooperativado ou pode ser individualmente? Não, pode ser individualmente. Ele pode tanto, a cooperativa também pode acessar esse crédito, mas ele pode acessar individualmente. Ele vai acessar individualmente. O agricultor, a maior parte da aplicação do programa é individual. É o agricultor familiar direto, através da sua propriedade, ele vai e faz um projeto técnico e encaminha para o banco. E aí, são financiamentos de até que valor e em que condições? Ele pode tomar de crédito até 300 mil reais ao longo de vários anos, sendo limitado 150 mil reais por ano, ano safra. Ele pode tomar até 150 mil por ano safra e tem um limite de 300 mil. Os juros variam de meio a 2%, sendo até 10 anos para pagar e 3 anos de carência. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, prazer. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto